Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal, chamo-me Félix, no vídeo de hoje vou mostrar o dia a dia das mulheres moçambicanas, o que elas enfrentam, o que elas fazem durante manhãzinha, como elas acordam cedo para fazer as suas atividades, então hoje vão conhecer, vamos? Assim começamos o vídeo a partir deste ponto, onde vimos várias mulheres a fazer as suas atividades laborais, logo de manhã cedo, essas mulheres acordam cedo para fazer as suas atividades como estão a ver, atividade de venda, a batata doce, como estão a ver por ai, logo de manhãzinha eles apostam no mata-bicho, como estão a ver, a batata também é um dos produtos que saem muito aqui em Moçambique, como estão a ver, essas mães acordam cinco e deixam suas famílias para fazer as suas atividades de venda, além dessas atividades como estão a ver, além dessas atividades também algumas mulheres acordam muito cedo para fazer esse tipo de negócio como estão a ver, a venda de lenha, estamos a falar do combustível lenhoso como estão a ver, neste momento como estão a ver é uma coisa muito, muito linda, aqui na nossa comunidade eles apostam na qualidade das coisas, dos produtos, até para chegar até o último consumidor, não é fácil, então deixa eu tentar falar um pouco com algumas mães, deixa eu tentar um pouco falar com algumas mães para saber onde buscam o produto e onde, quais são as dificuldades que elas encaram. Bom dia, como estão? Bom dia, bom. Ah ok, logo de manhãzinha acordaram, eu acho que acordaram às cinco para fazer essas atividades. Sim, sim. Então, o que tal, o negócio está andando muito bem? O negócio está andando muito bem, é só movimento, não tem por causa de dinheiro, deixa eu gostar. Ya, epa, é assim, sempre no negócio tem essas coisas. Sim. Mas que tal, os produtos vocês buscam muito longe ou aqui perto? Não, aqui perto em 38. Uau. Sim, sim. Estamos a falar de 38, não, uma distância pequena, uma distância que pode-se procurar muita distância mesmo para procurar estais produtos. Então, para todos que estão assistindo os vídeos, este foi o dia a dia das mulheres moçambicanas. Elas sofrem muitas dificuldades para fazer esse tipo de negócio, para trazer a batata doce e a própria mandioca, não é uma tarefa fácil. E aqui também tem algumas mulheres que procuram o feijão, não é? Para vender também. Como estão a ver ali a mamãe com o feijão logo de manhãzinha. Também a falar, aqui estamos, as horas estão a bater, são cinco horas, como estão a ver, são cinco horas. Elas já estão aqui bem cedo a fazer essas coisas. Então, é assim que nós fizemos o nosso vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho